O meu ser entrego a Cristo, dele sempre eu serei. Ele é o sabio mestre, só ele eu virei. Cristo me salvou, revivendo o amor. O meu ser entrego a Cristo, sempre eu serei. O meu ser entrego a Cristo, sempre ele amarei. Cristo é o pastor celeste que me detentarei. Cristo me salvou, revivendo o amor. O meu ser entrego a Cristo, sempre eu serei. O meu ser entrego a Cristo, perto dele quer estar. Seu poder é infinito para a glória me levar. Cristo me salvou, revivendo o amor. O meu ser entrego a Cristo, sempre eu serei. O meu ser entrego, sempre eu serei. O meu ser entrego, sempre eu serei. Amém.